Fala, mulher, tá com medo de que, mulher? Eu sou feio mais de medo não, viu? Vou ficar com medo, eu sou feio mais doido. Vai, vai! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Com porta mais, com todo porra pesado Logo percebi, convie ela pra sair Tu aceitou com o fim que a gente foi, caiu na farra Após de mim fiquei meio impressionado Fui no banheiro, com nada me encerrado sumiu Foi pro troco lá, sumiu com o Ricardão Vai, vai galera! Barrocheira, o menino Pode ter, vai galera! Que não é, é! Vamos tomar de ela, vamos tomar de ela, vai! Barrocheira, o menino Vai, Cristina, vai, Cristina! Vem, Cristina, mulher, vem! Vem, galera! Que mulher mais candidato, moço Vem, Cristina, não sabe, você vai dançar mais seu marido agora Vagabundo Vai, galera! Que mulher mais candidato, moço Que é vagabundo Vagabundo Vai, Cristina! Obrigado, Cristina! Caxia, Deus abençoe! Ei! Vem, terra não é evolução, não, né? Vou botar mais vintas agora, hein, quarenta? Brincadeira, brincadeira, viu? Vai, galera! É o vinho! Vai, vai! É de fortaleza, Ceará! Bora, moço! Vai, galera! É o vinho! Vai! Chega do piso Vai, galera! Vai, galera! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Vai! Ei! Faz uma pra beber lá, faz uma carcaça pra beber lá Caleta tá demais! Vem, quando ela se pagou o meu bebê? Vem, cadê que foi, caiu na barra Vem, cadê? Foi meio impressionado Fui no banheiro, dona dela sumiu Quando um põe outro cara, não sei o que, mas ela caleta Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai! Vai, galera! Vai, Priscila! Vai, vai, galera! Vai pro meio! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Falei, moço! Vai! Vai, vai! E mulher mais candidato O coração que é vagabundo Vagabundo O jeito que puder ajudar na minha caixinha O coração que é vagabundo Vagabundo Ei! Vamos fazer o Guanabaro, vocês dois da só Guanabaro, Guanabaro Tem coragem? Tem coragem? Obrigado, meu Deus Abençoe, obrigado Gente, por dentro da minha caixinha Deus abençoe, viu? Coração, valeu, filho Valeu, Guanabaro Guanabaro Vocês dois da só Guanabaro Guanabaro Se você puder ajudar eu na minha caixinha Ó, 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 ó O que é mais cabe que é caixinha Vamos olhar mais sucesso Alvindo Quem gostou, bate palma aí, gente Quem gostou, obrigado Deus abençoe Ó, meu amigo Muito obrigado pela sua alegria, viu? Obrigado de coração Você também, meu querido Show, show, show Vai, meu amor 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 Vai, vai, vai Vai, meu amor Tá, tô no chato Fica junto Que gode Oh, minha barro Vai Pois teu cheiro Que o sabor Que me atrai Olha, meu amor Quando você diz Vai, meu amor Vai Vai, meu amor 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 E pega Abraçar Que o cheiro Que Deus Vai, meu amor Quando você diz E vai, hein Vai, meu amor Vai, vai Show 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 Esse é sucesso Bora, moça Reginal Vai, minha barro É eu quero que eu faz aí Reginal Vota Reginal Vota Reginal Agora aí, ó É de Fortaleza, caralho Vota pra 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 lá Vota pra 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 lá Vota pra pra lá Vai, vai, vai Vai Vota 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 Vai pegar, vem dançar, pode levar, pode mais tempo, se comigo o amor é melhor, e pega, chama, chama, eu te vejo, olha o amor, quando você diz, e vai agora, chama no piseiro, eu acho brasileiro, chama, chama, essa é do nosso, eu acho que é a voela, lógico, mas eu vou na pisadinha, Wow, vou na放ção no caracas, olha o meu, João, quero, minha Rih, wow, nossa é sua É o sucesso ao vivo, agora a galera ao vivo, alemene, quem quer mais é, chama no piseiro, vai cachalho Vai, eu quero o menino, chope, chope, é oillary desespera, vai, Eu quero ver você sentar no meu bolzinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta no bolzinho Senta, senta, senta no bolzinho Eu quero ver você sentar no meu bolzinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta Vai, senhora, dança mais ela aí, vai Vai, 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 vai Você já entrou na rarinha Eu também já entrou no pão mar Agora eu quero ver você sentar Você entrar no meu bolzinho Eu quero ver você sentar no meu bolzinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta Ajuda eu com a minha santa no rei, gente Quem puder dá a caixinha pra mim aí, ó Eu quero ver você sentar no meu bolzinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, vem, vem, sentar gostosinho Vem, vem, vem Vai, vai Eu quero ver você, eu quero ver você Obrigado, meu amigo Eu já me sinto pela caixinha Vai Senta, senta, senta gostosinho Senta no alemão Senta no alemão Vai, galera É de Fortaleza, senhora Ajuda eu com a minha santa no rei, gente Ajuda eu, ajuda eu com a minha santa morreu É alemão da pisadinha, ouvir? Bora, meu tio Bora, minha velha Dança no balão É, é, tem o meu bolinho Vai Eu quero ver você entrar no meu bolzinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta no bolzinho Vai, vai Senta gostosinho Vai, galera Vai, quero ver você entrar no meu bolzinho Eu quero ver você sentar gostosinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta no bolzinho Senta, senta no bolzinho Senta, senta, senta gostosinho Vai, galera Bora O menino de vó vai deixar vó, vó O menino de vó vai deixar vó, vó Vai deixar, vai deixar O menino de vó vai deixar vó, vó O menino de vó vai deixar vó, vó Vai deixar, vai deixar o menino de vó Vai, deixa vó, vó Na casa de vó, vó nasceu de matelagem Cheio da cinta feia, vamos beber saudade O menino se tabula com a farra do netinho Fica dizendo assim, vai O menino de vó vai deixar vó, vó O menino de vó vai deixar vó, vó Vai deixar, vai deixar o menino de vó Vai deixar vó, menino de vó Menino de vó vai deixar vó, vó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Tá bebendo demais, vó O menino de vó vai deixar vó, vó Cheio! É o alemão da pisadinha, vó no vídeo 2 E eu vou estar no programa do Rodrigo Flávio Gente, quem quiser assistir ele, alemão da pisadinha ao vivo Menino de vó vai deixar vó, vó Vai deixar, vai deixar o menino de vó Menino de vó vai deixar vó, vó Vai deixar, vai deixar o menino de vó Vai deixar, vai deixar o menino de vó Vai deixar, vai deixar vó Na casa de vó, vó só nasceu de matelagem Chega sexta-feira, vamos beber saudade O vovó se preocupa com a farra do netinho Fica dizendo mais ou menos, senhor O menino de vó vai deixar vó Menino de vó vai deixar vó, vó Vai deixar, vai deixar o menino de vó Vai deixar vó, vó Menino de vó vai deixar vó Chama no piseiro, vó Eita gente, é isso aí viu gente Música 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 Falou que tô com nojo da sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que o alemão não vale um real E que tu não volta nem a pau Música Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que não fica com a rapa Batei o soldado eu vou parar o que? Joga a mão pra cima e vai Já vai, só você me ligar Música Música Que eu vou correndo te contar Já vai, só você me ligar Música Música Me ligar Que eu vou correndo te contar Só vai, só você me ligar Que eu vou correndo te contar Só vai, só você me ligar Chama, chama, chama Chegou 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 Chama, não fiz Chegou Que eu vou correr e te encontrar